A civilização humana é considerada a primeira em nosso planeta. Assim dizem muitos cientistas e teorias, incluindo a teoria de Darwin. Mas nem tudo é tão claro assim. Existem artefatos misteriosos, objetos e especulações que podem sugerir que não somos os primeiros na Terra. Esse episódio vai fazer você olhar para a história de uma forma diferente. Esse é o Infinito, e hoje apresento 10 provas de civilizações antigas avançadas. Vamos começar com a própria teoria da evolução de Darwin. Essa teoria foi divulgada por ele em 1859, em sua obra A Origem das Espécies. De acordo com ela, novas espécies de animais e plantas surgem como resultado da seleção natural contínua das características mais úteis. Com o tempo, os organismos passaram por uma série de mudanças e se transformaram do mais simples ao mais complexo. Por fim, isso levou ao surgimento dos macacos, dos quais os humanos também evoluíram. Essa teoria é considerada a chave quase indiscutível, mas alguns cientistas não concordam com ela. Eles acreditam que a especiação ocorreu aos trancos e barrancos, sob a influência de mudanças drásticas nas condições ambientais. Ou seja, a evolução não ocorreu suavemente, mas em alguns lugares aconteceu abruptamente, e por feliz acidente resultou em uma combinação de certas condições e processos no ambiente. Mas há outra teoria que sugere que não houve evolução como a conhecemos. Mesmo a história conhecida está fundamentalmente errada. Os teóricos acreditam que houve muitas civilizações extremamente avançadas na Terra que viveram muito tempo atrás. Algumas existiam antes mesmo dos dinossauros. Algumas usavam armas nucleares, antes mesmo da nossa era. E algumas tinham conhecimento que ainda não alcançamos. Mas as primeiras coisas primeiro. Vamos começar com a caverna Denisova, em Altai. Esse lugar já conseguiu mudar a história, porque foi aqui que os restos fósseis de uma subespécie extinta de pessoas, os Denisovanos, foram encontrados pela primeira vez. Mas essa caverna não parou de surpreender os cientistas. Há alguns anos atrás, uma pulseira misteriosa foi encontrada aqui, o que desafiou a teoria da evolução. A pulseira tem 40 mil anos, tornando-se uma das joias mais antigas de todo o planeta. É uma pedra verde translúcida polida que brilha ao sol, com um orifício para a mão. É o buraco que tem intrigado os cientistas, pois parece ter sido feito em uma máquina com tecnologia que supera a atualidade. Antes dessa descoberta, os historiadores acreditavam que as pessoas aprenderam a perfurar a pedra em uma máquina. Perfurando-a e polindo-a com peles e couros de animais antigos há cerca de 10 mil anos. Mas acontece que os Denisovanos, que viveram muito antes, foram capazes de criar essas obras de arte. Isso significa que eles eram muito mais avançados do que pensamos? Ou talvez a pulseira tenha sido feita por outra pessoa? Uma pulseira de 40 mil anos é um achado interessante, mas o que dizer de um artefato muito mais antigo? Um que tenha, digamos, várias centenas de milhões de anos. De acordo com a história oficial, isso não é possível, porque os humanos apareceram muito mais tarde. Mas aparentemente nem tudo é tão claro assim. Em Kamchatka, perto da aldeia de Tigel, encontraram fósseis que se assemelham a peças de um mecanismo. Os cientistas descobriram que as peças, de fato, têm cerca de 400 milhões de anos, e que são cilindros dentados de metal. Os cientistas sugeriram que esses cilindros podem ter feito parte de algum tipo de máquina ou dispositivo técnico. Até cientistas estrangeiros que participaram do estudo posteriormente concordaram com isso. Se aceitarmos a teoria da evolução como a conhecemos, então essas partes devem ser de origem extraterrestre, porque de outra forma ninguém poderia tê-las feito há tanto tempo. Mas se aceitarmos a teoria da existência de civilizações muito antigas, tudo se encaixa. Quem sabe, talvez há 400 milhões de anos, alguém já vivesse no território da moderna Kamchatka. O disco genético O próximo artefato foi encontrado na Colômbia. O artefato, que foi apelidado de disco genético, é um círculo com um diâmetro de cerca de 27 centímetros, pesando cerca de 2 quilos. Duas coisas são importantes nesse achado. O material do qual o disco é feito, assim como as imagens e ornamentos do artefato. Quanto ao material, o disco é feito de lidite. Os geólogos sabem que esse material tem dupla característica. É forte e quebradiço. Dadas as imagens e ornamentos do disco, o artefato deveria ter se desfeito quando os desenhos foram estampados nele. Mas isso não aconteceu. Isso sugere que quem fez o disco usou ferramentas e tecnologias que não correspondem a um tempo passado, porque o disco tem cerca de 6 mil anos. Não era muito realista criar algo assim naquela época. Mas os fragmentos no disco são ainda mais interessantes. As imagens nele mostram o estágio inicial da vida do organismo. Desde a concepção até o surgimento e desenvolvimento do embrião. Por isso, o artefato foi chamado de disco genético. Lembre-se da datação, 6 mil anos atrás. Naquela época, as pessoas na Colômbia não tinham um conhecimento tão profundo sobre genética, concepção e embriões. Existem três opções. Ou o disco é de origem extraterrestre ou é falso. Ou foi feito por representantes de uma civilização antiga avançada que possuía as ferramentas necessárias e profundo conhecimento. Em geral, a América do Sul é famosa por seus misteriosos artefatos, e o disco genético não é o último deles. As chamadas pedras de Ica não são menos surpreendentes. São rochedos em cuja superfície estão gravados os antigos habitantes dos Andes em tramas que contradizem a cronologia moderna. Por exemplo, uma das pedras mais famosas retrata uma batalha entre humanos e dinossauros. Até aí tudo bem, mas os restos de dinossauros começaram a ser encontrados muito mais tarde, séculos depois que as pedras foram feitas. Então os povos antigos não podiam nem ter uma ideia sobre essas criaturas pré-históricas. Tudo indica que esses desenhos foram feitos nas pedras por pessoas modernas, mas não pelos antigos aborígenes da América do Sul. A Pedra do Sul Se você for ao Líbano, deve visitar a antiga cidade de Baalbek. É conhecida por seus edifícios grandiosos, alguns dos quais sobrevivem até hoje. Há muito para ver e se maravilhar, mas o que mais chama a atenção é a Pedra do Sul. É uma das maiores pedras artificiais da história. Seu tamanho é impressionante. Cerca de 20 metros de comprimento, mais de 4 metros de largura, cerca de 4 metros de altura e o mais importante, pesando cerca de mil toneladas. Como você pode ver, a pedra está caída. Isso porque é quase impossível levantá-la, mesmo com o uso da tecnologia moderna. Em um dos parques de diversões suíços, existe uma maquete que permite ver a quantidade de equipamentos modernos necessários para erguer o megalito. Várias dezenas de guindastes poderosos. Mas afinal, como diz a história, a pedra tem cerca de 2 mil anos de idade. Como os povos antigos poderiam movê-la sem dezenas de guindastes? E o mais importante, como eles conseguiram moldar uma pedra com tanta elegância? Afinal, a Pedra do Sul é apenas um dos megalitos locais. Não menos surpreendente é o Triliton de Baalbek, os 3 megalitos da parede de contenção ocidental do Templo de Júpiter, pesando 800 toneladas. Para mim, tal trabalho só poderia ser feito por representantes de uma civilização desconhecida com sua super tecnologia. Nanmadol Tenho certeza de que muitos de vocês não têm ideia de um arquipélago como Nanmadol, localizado no Pacífico. Pois é aqui que estão localizados os edifícios que os cientistas ainda não conseguem explicar. Eles acreditam que as estruturas de pedra locais, na forma de paredes de palácios, templos, túmulos e casas, foram construídas entre os séculos XIII e XVI d.C. Eles acreditam que era a residência política e cerimonial do governo local, e a própria Nanmadol era o lar de cerca de mil pessoas. No entanto, há várias coisas ilógicas nessa história. Por exemplo, praticamente não há fontes de água doce em Nanmadol, o que significa que os habitantes devem ter tido enormes problemas com suas plantações. Quem iria querer construir estruturas tão grandiosas em algum lugar diante do Pacífico, onde há problemas de alimentação? Como poderia haver uma residência nesse lugar remoto? Poderia Nanmadol realmente ser as ruínas de uma civilização antiga que viveu aqui em uma época em que tudo estava bem com comida? Pouca gente sabe sobre Nanmadol, mas todo mundo já ouviu falar das pirâmides. Claro, todos nós sabemos sobre as lendárias pirâmides egípcias, o símbolo e o mistério do Egito. Existem pirâmides no México também, algumas podem ser encontradas na China, no entanto, isso está longe do fim. Na verdade, estruturas pirâmidais semelhantes podem ser encontradas literalmente em todo o mundo. Existem pirâmides nas Canárias, Índia, Guatemala, Indonésia, Sri Lanka, Camboja, Itália, França e até nos Estados Unidos. Mesmo na Antártida, algo parecido com uma pirâmide foi encontrado. Ou seja, as pirâmides foram encontradas em todos os lugares. Surge a pergunta, como diferentes civilizações que não tiveram contato umas com as outras, e às vezes eram separadas por oceanos e mares, construíram estruturas semelhantes, aproximadamente no mesmo período de tempo? Os teóricos acreditam que isso não pode ser uma simples coincidência. Na opinião deles, sugere a existência de uma antiga civilização avançada que já abrangeu todo o planeta. Mohenjo-daro A cidade de Mohenjo-daro surgiu no território do atual Paquistão por volta de 2600 a.C. Foi a maior cidade antiga do Vale do Indo e uma das primeiras cidades da história do sul da Ásia. Mohenjo-daro também era o centro da região agrícola e o centro de artesanato e comércio. A cidade tinha até sistema de abastecimento de água e esgoto, o que era chique para um período tão antigo. Na verdade, era uma cidade antiga perfeita, mas por algum motivo foi abruptamente abandonada e instantaneamente ficou deserta. Literalmente, os arqueólogos não encontraram nenhum sinal em Mohenjo-daro de que a cidade tenha sido abandonada gradualmente, nem qualquer indicação de que tenha sido tomada por bárbaros. O que é impressionante é que nenhum resto humano foi encontrado lá. Como assim? Os teóricos acreditam que Mohenjo-daro foi vítima de uma explosão nuclear. Parece muito louco, mas tem sua própria lógica. Na verdade, uma explosão nuclear destrói tudo. Literalmente, não resta nada. Isso condiz com os relatórios dos arqueólogos. Além disso, pedras derretidas foram encontradas na cidade, assim como minerais derretidos chamados tectites e areia vidrada. Os mesmos materiais foram encontrados em locais de teste onde armas nucleares modernas foram testadas. A versão da bomba nuclear não parece mais tão absurda. E se as armas nucleares realmente tivessem sido testadas há muito tempo e representantes de uma civilização avançada desconhecida o tivessem feito? O que você acha? Já que estou falando de armas nucleares, vale a pena contar sobre outro achado nuclear em todos os sentidos da palavra. Em 1972, uma fábrica francesa importou minério de urânio da mina de Oclo, no Gabão, mas descobriu que o urânio era extraído do minério. Os cientistas realizaram um estudo e descobriram que a mina Oclo funcionava como um reator nuclear de grande escala. Isso já é interessante, mas ainda mais interessante é que ele foi construído há cerca de 2 bilhões de anos e está em operação há meio milhão de anos. Muitos cientistas acreditam que o reator nuclear da mina Oclo é de origem natural, e núcleos de urânio divididos espontaneamente com a maioria dos pesquisadores não apoia essa versão. Na opinião deles, o reator é de origem artificial. Artefatos, objetos e estruturas podem sugerir que havia civilizações avançadas desconhecidas na Terra. Mas algo mais pode indicar isso o fato de representantes de várias tribos que levam um estilo de vida comunitário primitivo se adaptarem com extrema rapidez às novas condições, entrando em uma sociedade civilizada. O caminho que, de acordo com as teorias geralmente aceitas, a humanidade levou dezenas de milhares de anos para concluir, os colonos concluíram em, no máximo, uma geração. Os teóricos acreditam que o modo de vida dos aborígenes em sua terra natal não é consequência do subdesenvolvimento, mas sim da degradação de representantes de uma outrora grande civilização como a nossa. Isso é tudo, pessoal! Você acredita que houve civilizações avançadas na Terra? Diz pra mim nos comentários! Obrigado por assistir e até a próxima! Tchau, tchau!